Eu tô vendo a grande maioria das pessoas elogiar a Gen V, pouca gente tá falando que Gen V foi inferior a The Boys, mas na minha visão, as duas séries conseguiram se equiparar, principalmente dentro das suas propostas. The Boys é uma série um pouco mais adulta, e Gen V pegou aquela vibe um pouco mais adolescente e trouxe pras telas, mas ainda permanecendo numa coisa meio jovem adulto, sabe? Então naquele meio termo que na minha visão funcionou muito bem, eles conseguiram desenrolar tudo que era necessário pra trama ser envolvente, pra trama prender a nossa atenção, e pra trama não se tornar algo requentado de The Boys. Na verdade, a série ainda conseguiu ter a sua essência, ela conseguiu ser única dentro da sua proposta. Então eu queria fazer essa introdução pra dizer o quanto eu gostei de Gen V. Todos os oito episódios conseguiram ser muito redondinhos, eu não senti tédio em nenhum momento, na verdade eu senti que cada episódio teve a sua duração muito bem feita, pra que a gente se envolvesse com aquela história, pra que a gente desenvolvesse bem os personagens. Obviamente, a série tem um errinho aqui ou ali, mas de um modo geral, os acertos sempre se destacam. E hoje eu quero falar sobre a primeira temporada de Gen V. Com spoilers, tá? Vou falar sobre tudo aí o que eu achei. Com spoilers, tá? Vou falar sobre a temporada no geral. Já tinha feito um vídeo sobre primeiras impressões dos primeiros cinco episódios que a gente tinha assistido. Então se você não viu aquele vídeo e depois veja, coisas que eu mencionei lá não vou voltar a mencionar aqui. Vou querer focar mais nos episódios que eu não tinha comentado lá. E antes da gente se aprofundar aí nessa primeira temporada de Gen V, não esquece de deixar o like que é muito importante, se inscrever aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E claro, me conta o que você achou da primeira temporada, o que você achou do final de temporada. Coloca tudo lá que eu quero muito... Coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito saber o que você tem a dizer. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre essa temporada é o quanto os personagens conseguiram ser carismáticos e como a gente não conseguia odiar nenhum deles. Eu, pelo menos, não consegui odiar nenhum deles. Mesmo a série fazendo, por exemplo, a Kate se tornar uma traidora ali no meio da temporada, ainda assim eu não conseguia odiar ela. Eu me colocava muito no lugar dela, principalmente pela backstory que a gente soube do irmão dela, sobre ela mandar o irmão embora usando os poderes dela que ela nem sabia que ela tinha. Isso trouxe um background muito interessante pra personagem e me fez olhar pela visão dela. De uma menina que perdeu o irmão muito cedo por um poder que ela nem queria ter, mas que os pais fizeram ela ter porque a gente sabe que os pais foram os responsáveis por injetar lá o composto V nos seus filhos. Então, tem todo esse debate que é trazido aqui em Genvy e Genvy traz esse contraponto maravilhoso com The Boys que pra mim são duas séries que se complementam muito. Tanto que ali no sétimo episódio, no sexto episódio aqui de Genvy, a gente vê a conexão com The Boys de uma maneira que eu não esperava. Quem poderia imaginar que a reitora da Godic University, a Sherry, era, na verdade, uma mulher que tava querendo se vingar dos Supers por conta do acidente de avião que a gente viu na primeira temporada de The Boys, que o Homelander foi o responsável por matar todos no avião, aquela cena da Maeve que é inesquecível, vendo o desespero ali do pessoal do avião e ela não podendo fazer nada por conta do Homelander. Então, essa cena ainda continua a impactar no universo atual aqui de Genvy e The Boys. Isso era inimaginável pra mim antes de eu ver a cena e eu senti que a série usou essa fatalidade muito bem pra dar um background legal pra Sherry e pra fazer as motivações dela em torno daquele vírus pra matar o Supers se tornar algo um pouco mais justificável. Não é simplesmente algo assim Ah, eu sou um vilão e quero fazer maldades. Ha 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 ha. A VOT já é basicamente uma empresa que faz basicamente isso, sabe? Tipo, sou uma empresa vilanesca e quero fazer maldades. Ha 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 ha. Mas a Sherry não. Ela tinha um motivo pro que ela tava fazendo. O motivo esse aqui, no final das contas, era meio besta. Era. Ela não pode simplesmente matar todos os Supers com vírus por conta de um super louco que, no caso, é o Homelander. Isso é muito errado, muito maluco. Mas eu entendi o lado dela. É, e eu senti no geral que Genvy é uma série que faz a gente entender o lado dos personagens. Então, os vilões aqui acabam nem sendo os vilões que a gente imaginava que eles eram. A VOT continuou sendo a grande vilã de toda essa história. Tanto que a maior parte do enredo de Genvy girou em torno da tal floresta que existia embaixo da Godek University. Que, na verdade, a universidade não era pros jovens Supers estudarem. Era pra VOT estudar os Supers. E eu fiquei tipo, Oh, faz muito sentido isso. A floresta era ali um local embaixo da universidade que servia pra eles fazerem experimentos legais nos Supers. E isso foi um enredo muito bem trazido que se conecta até demais com as duas temporadas anteriores de The Boys. E trazem aquela identidade dessa série que a gente até então tava vendo lá. Mas que aqui eles se aprofundaram muito mais. E eu até preciso dizer que o personagem do Marcos Pigosi era um personagem que eu basicamente achava que ia aparecer rapidamente ali nos primeiros episódios e ia morrer rápido. Mas até que ele durou aí durante a temporada. Ele tava meio que desenvolvendo o vírus ali pra acabar com os Supers. A Sherry tava mandando ele fazer isso, né? Porque ela queria ser vingada. Romy Lander, blá, blá, blá. A gente acabou de falar isso. Mas ele desenvolveu esse tal vírus e quando ele contou pra Victoria Newman que apareceu aí nos episódios finais da temporada sobre esse tal vírus ela simplesmente fez a cabeça dele explodir. Coisa que a gente sabe que é comum no dia a dia dela, né? Lá em The Boys a gente percebeu que a nossa Victoria Newman gosta de explodir cabeças. E aquilo foi diferente, né? Depois que ela pegou o vírus da mão ali do doutor ela explodiu a cabeça dele. E agora ela tem uma arma na mão que é esse tal vírus que pode ser usado contra ela já que ela é uma super, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma arma que ela use na próxima temporada de The Boys. Então eu senti que Jean-Ve mesmo que seja um spin-off bem ali único e singular ainda assim eu senti que ele tem uma certa relevância dentro desse universo de The Boys e esse vírus é uma grande relevância porque se esse vírus voltar à tona lá na próxima temporada de The Boys gente, isso daí vai causar um alvoroço ali dentro. E eu quero muito saber como que eles vão usar esse tal vírus que é realmente bem mortal, né? Pro super. Ah, e ainda falando também da Victoria Newman a gente descobriu aqui em Jean-Ve que ela e a Marie Moreau, né? Que é a nossa protagonista tem o mesmo poder. E isso eu não imaginava. Eu achei que a Victoria Newman só explodia cabeças ali mas elas têm o mesmo poder tanto que ela corta a mão e mostra que ela manipula também sangue, né? Isso abre precedentes pra a conexão dessas duas se tornar algo um pouco diferente nas próximas temporadas tanto de Jean-Ve, que já foi renovada quanto de The Boys. Talvez a gente veja a Victoria Newman recrutando a própria Marie pra ensinar a ela coisas novas que ela não sabe mas talvez as duas quem sabe entrem numa batalha porque Victoria Newman já tá corrompida pelo sistema ela não é uma pessoa tão boazinha mesmo que eu goste muito da atriz goste muito da personagem ela não é boazinha porém a Marie segue suas virtudes ela não é uma pessoa ruim e dentro desse universo de heróis aqui da série se você não segue as regras impostas pela Vought a Vought simplesmente te elimina, né? A gente vê isso aqui no último episódio quando nós vemos todo aquele rebuliço acontecendo na universidade a gente percebe que no episódio anterior a Kate usou os poderes dela pra matar a reitora Sherry naquele momento super tenso que eu fiquei meu Deus, não ela vai meio que ficar do lado da Sherry ainda ela tá fragilizada mas ela manda a Sherry se matar usando os poderes e eu fiquei caramba, Kate a Kate, né? do nada saiu de uma personagem loira ali meio que zera à esquerda pra uma das protagonistas mais interessantes aqui de Jean-Ve pra mim ela é uma personagem que assim eu defendo até o final pode ter feito a cagada que for mas eu ainda gosto da Kate desde o momento que eu abri o vídeo aqui falando sobre o passado dela sobre o background dela eu continuo achando que mesmo depois do final onde ela fez toda a loucura acontecer ela ainda tem as suas motivações lá do seu passado então ela é uma personagem que age muito no impulso e ela quer ajudar os outros mas ela ajuda os outros da maneira errada e acaba que no final das contas isso gera um conflito muito grande em mim nela mas eu acho uma personagem muito complexa muito boa e depois dela matar a Sherry no episódio anterior ela chega nesse oitavo e último episódio pra soltar todos os supers que estavam presos dentro da floresta e assim todos esses supers vão contra os humanos ali na universidade a gente vê professores sendo mortos seguranças sendo mortos todo mundo que é humano ali vai de rasta pra cima e claro né a gente tava tendo uma reuniãozinha ali dos executivos da VOT principalmente da Ashley eu adoro a Ashley eu achei ela hilária não queria que ela morresse eu ficava tipo assim eu te odeio Ashley mas ao mesmo tempo eu gosto de você não morre mulher não morre e todos eles entraram no helicóptero eles se escondendo dentro da salinha ai gente eu rachei de rir eu adoro que essa série me faz dar uma risada mas ao mesmo tempo me deixa tenso eu gosto do gore eu gosto das explosões do sangue ai essa série é muito maravilhosa e quem reclama tá reclamando de mão cheia porque a série é muito boa quero mais séries assim quero mais séries que saibam ter ousadia na hora de fazer as coisas porque aqui pra mim tudo é ousadia ultimamente os padrões de série principalmente da Marvel aquela chatice das séries da Marvel ai pra crianças family friendly ah family friendly o cu aqui eu quero sangue eu quero explosão eu quero comédia diversão coisas expositivas mas enfim gostei bastante desse caos que ocorreu no episódio todas as cenas de luta a Kitty usando os poderes pra explodir a cabeça ali daquele consultor de marketing da Vought gente ela tava cruel aqui nesse final ela tava botando o pau pra atorar e a Marie também tava usando esses poderes pra conter os supers né que saíram da floresta e ela usou ali pra matar alguns ela usou também o sangue deles pra conseguir deter outro nossa aquela cena que ela puxa todo o sangue foi um momento muito interessante desse episódio tanto por conta do CGI quanto por conta da performance dela pra controlar o sangue foi bem da hora porém com certeza a melhor cena desse episódio final foi a cena que a Kate ia tocar ali no Jordan Lee e a Marie explodiu o braço dela gente gente que explosão que conceito ai meu Deus olha por mais que eu adore a Kate eu adorei ainda mais ver essa cena porque foi tipo uma coisa what the fuck eu sou muito eufórico quando eu falo dessa série porque eu realmente gostei muito mas eu fiquei caramba mano eu já quero ver como que a Kate vai ficar na próxima temporada se eu vou colocar um braço robótico nela se eu vou colocar uma luva gigante pra esconder se ela pode usar os poderes dela ainda sei lá com a ultramão ou com um toque no corpo alguma coisa assim mas eu sinto que isso abre precedentes pra muitas coisas na próxima temporada e eu também sinto que esse foi um passo muito grande pra relação da Marie com o Jordan Lee que é aquele personagem não binário que traz um debate muito positivo pra essa série eu adoro que é um personagem que intercala entre feminino e masculino mas ao mesmo tempo a essência do personagem continua igual nos dois gêneros e assim eu adoro unicamente os dois atores que interpretam o Jordan Lee eu só queria pôr ele num potinho abraçar sabe porque meu Deus Jordan Lee você merece o mundo meu filho ou minha filha enfim eu amo todos os personagens dessa série mas Jordan Lee Kate e Grilinho estão ali no meu top 1 com certeza não consigo nem escolher qual que eu coloco o único personagem que eu acho mais ou menos aí pra ser bem sincero com vocês é o Sam e o Andre eu acho que são dois personagens que assim não me cativaram tanto o Sam porque é aquela cara de morto assim muito tempo e o Andre porque assim eu acho o enredo dele o mais bobinho ali de todos os outros que estavam rolando aquele rolê do pai dele tá doente ter pouco tempo de vida de não poder usar os poderes porque o poder da família deles ali pode gerar uma consequência no futuro tanto que a gente vê ele segurando o helicóptero que tava ali a ponto de cair e isso realmente usa muito da capacidade dele e deixa ele fraco então isso vai ser um debate pra próxima temporada eu sinto que eles deixaram essa pontinha aí um pouco mais solta pra eles trabalharem melhor na próxima mas de modo geral eu não acho ele um dos melhores personagens da série pra ser sincero com vocês assim como o Sam também é aquele personagem que tem uma super força ali mas eu fico ah é isso aí né o debate do Sam é o que? estava preso há muito tempo vejo fantoches que eu acho hilário mas tipo vejo fantoches e também tenho visões com meu irmão que acabou morrendo que é o Golden Boy que explodiu lá no começo de temporada que foi um choque né pra todo mundo mas ficou nisso mesmo sabe não é algo que na minha visão faz tanta diferença dentro do que a gente estava vendo a relação dele com a Grelinho é boa? é boa gosto dos dois juntos? gosto mas ainda não é o meu casal favorito confesso pra vocês que Marie e Jordan Lee ainda são o meu casal favorito nem Kate e Andre eu acho que são legais sabe que tem uma química eu sinto que aquela coisa é meio assim ah colocaram pra fazer um casalzinho acontecer mas na minha visão também não fede nem cheira e é claro que pra finalizar o vídeo eu precisava falar do final do oitavo episódio e também falar das duas aparições aí de personagens de The Boys que apareceram no final né desse oitavo episódio mas antes de falar dessas aparições só preciso enaltecer a participação do Jensen Uncles lá nos episódios anteriores como Soldier Boy apareceu rápido apareceu foi aquela aparição meio que fanservice só pra postar nas redes sociais que ele apareceria? foi mas o episódio foi legal porque a gente tava na cabeça da Kate e era um episódio pra desenvolver melhor a personagem pra a gente entender melhor as motivações dela então eu achei o episódio muito válido como eu disse Kate é uma personagem incompreendida se você não gosta dela reveja seus conceitos porque ela merece a sua piedade neste momento e se assistiu até esse ponto do vídeo coloca uma gotinha de sangue nos comentários pra eu saber que você viu né porque eu quero saber quem assistiu até esse momento mas enfim eu gostei da participação dele gostei da menção dos Jonas Brothers nesse tal episódio porém vamos falar desse oitavo episódio onde a gente viu o Homelander aparecendo e assim ele nem teve fala foi uma coisa muito rápida e a Marie aparecendo ali e tentando falar com ele e ele tipo fazendo e gente é Antony Stark que profissionalismo que performance o cara conseguiu entregar a maldade no olhar do Homelander de uma maneira que eu nem sei explicar eu fiquei realmente chocado com a aparição dele é uma aparição ali que não agregou muito mas ao mesmo tempo só dele ter aparecido nossa amei e ele usando o laser dele na Marie foi ótimo e ela ter sobrevivido ao laser dele foi tipo algo muito surreal isso até me fez pensar que a Victoria Newman também pode sobreviver ela pode ser imbatível mas isso a gente fala em outro momento porém o episódio se finaliza com o Sam e a Kate saindo da situação como dois ali heróis sendo que eles não foram heróis eles soltaram todo mundo da floresta mas pra meio que apaziguar ali as coisas como a Vought sempre faz coloca dois brancos como heróis que vai dar tudo certo no final das contas e ainda dois loiros como heróis pra se equiparar ali com o Homelander que também é loiro loiros sempre fazem as coisas certas tô zoando tá mas enfim a Vought sempre gosta de jogar a poeira pra baixo do tapete e a poeira dessa vez foi a Marie Jordan Lee e também a Grilinho que foram presos dentro daquela instalação da Vought que era tipo um hospital que eles estavam meio que sem portas aquele local não sei onde eles estão não sei só sei que eles foram culpados pelo massacre que ocorreu na universidade mesmo eles sendo os heróis que salvaram o Ashley e todo o resto ali do conselho e o episódio acaba dessa forma me deixando extremamente puto porque Vought é uma canalha eita empresinha corrupta eita empresinha filha da puta essa é a definição mas enfim é basicamente isso era o que eu tinha pra dizer é preciso agora só mencionar rapidamente sobre a cena pós-crédito do Butcher o nosso eterno Billy Butcher de The Boys aparecendo na pós-crédito e descobrindo ali a floresta embaixo da Golden King e isso pode se tornar um ponto relevante pra próxima temporada de The Boys porque se ele descobriu a gente sabe que talvez a universidade desativou aquela instalação e talvez né os próprios jovens estejam na Vought em vez de estarem ali não sei na verdade mas tudo é possível e também se ele descobriu o pau vai entourar na próxima temporada né até porque quanto mais os The Boys estão descobrindo as coisas mais eles estão juntando pecinhas pra fuder a Vought fuder gostoso ainda era isso que eu tinha pra falar sobre Jan Vee adorei essa primeira temporada quem reclamou reclamou de barriga cheia porque entregou tudo que prometeu Jan Vee só tenho palmas aqui pra você perfeita do começo ao fim e eu quero saber de vocês o que vocês acharam da temporada pra mim o único defeito da série era que os episódios eram curtos demais deveriam ser um pouco mais longos mas ó tirando isso não tenho defeitos a colocar nela me contem aí o que vocês acharam dos episódios finais me contem o que vocês esperam pra próxima temporada o que vocês esperam pra próxima de The Boys coloca tudo aí embaixo que eu quero muito saber clica no like que é muito importante se ainda não clicou e se eu esqueci de falar alguma coisa também coloca lá embaixo pra gente conversar um pouco mais mas era isso muito obrigado por assistirem grande vídeo e tchau